Deixa eu ver quem dá pra gankar aqui. Deixa eu achar alguém aqui. O Dilera! Dilera! Dilera monstro! Nunca gankei o Dilera. É tropa do Paulo! É tropa do Paulo! Fala! Rapaz do céu, seja bem-vindo aí, galera. Vou ter que chupar geral nessa... Caralho, meu Deus! E aí, meu bebê? Como que tá esse pauzão anão aí? Tá pequeno, galera. Galera, sejam todos muito bem. Lixo de graça. Eu tenho fimose? Ai, que delícia. Deixa eu mascar ela, que nem chicletinho. Galera, sejam todos muito bem. Vindos, fique à vontade, tá? Eu não sou inteligente igual o Paulo, mas tem... Não, que isso. Mas eu vou chupar! Mentira, não faço não. Ó, foi mal bem. Que isso, que isso, cara. Filha da... Cala, boa! O que que tá rolando? Ele é fã, essa porra. Vitão Passos, obrigado pelo sub-tir-1. Tamo junto, meu bebê. Cala na boca, pra... Fica à vontade aí, guys. Tamo junto, seja bem-vindo. Paulão! Boca cheia de leitão. Beijo no seu... Obrigado, por... Tem consulta, psicóloga. Tem feito um RPzinho da hora com nós lá. Da hora pra c******, muito obrigado. Nossa, minhas costas, velho, tá vendo? Psicólogo! Cala a boca! Perdão. O que é isso? Não, é um psicólogo mesmo. Pô, só ver. E aí, bebê? Quer mamar? Não, 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 não. Bora, mete, 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 mete. Esse cara tá metendo bala. Vai, vai, vai. Oi, oi. Brinca. Que isso, cara? Tô brincando, bebê. Vamos ver se você tá ativo, hein, ó. Nem dela, nem dela. Fala tu, fala tu. É a tropa do Paulo. Quer pagar pra ver? É, irmão. Aê. Tô vendendo uma rifinha aí, pai. Sem um, alguém tá afim de comprar aí, pai. Cara, eu tô te falando que me roubaram tudo, duro, pô, tarado. Nossa. Bora, nós tudo, né? Esse é, ó, ó, o helicóptero, o helicóptero. Oxe, não, mas suave então, velho. Boa sorte aí pra vocês. O helicóptero tá fazendo ali, ó. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. É o médico maluco, certo? Vai, mete o pé aí, ô, filha da p***. É o médico maluco. Vamos meter bala ali. Vai, ô médico doidão. A gente meteu. Ó, 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 como que peão vazou. Ai, ai, filha da p***. E? Aí, filha da p***. Ah, 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 ah. Olha onde que vai, olha onde que vai. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Pronto. eu sabia que tinha que ser você que aconteceu aí pô que morreu não sei de nada que aconteceu aí que caiu